1, 2, 3 Muito baixo Como é que dá pra me ver? Uh, cara, eu não tenho nada desbloqueado nesse mapa Primeira vez aqui Aurora Choice Aurora Mapa do Aurora Aurora Choice Aurora Choice Eu cheguei aqui no casarão e não tenho nada Vou levar A ponto 308 O cara é rico, né? Tem uma alça madura aqui Eu vou levar Minha besta Que cara é bonita, cara Que cara é bonita O que é que eu levo de chamariz aqui? Levo de alce De alce É bom tu levar também Tem bastante atividade Tem gamo Tem serro mula Calda branca Calda negra Cica Tem Tem um serro cica? Tem Roosevelt Elk Tem alce do alasca Alasca Tem um pato novo que eu esqueci o nome De matar Sim Essa aqui é uma espécie diferente Daquela lá É o alasca É o alce do alasca Ah, tem como eu saber os animais daqui Vai no mapa Aí tem o cica Que é o novo animal Entra aí no enciclopédia, né? Não, mas não aparece na enciclopédia não Só aparece se você identificar Aí tem o Tem o cica Tem o cervo cica É o cervo cica, né? Não Cica É o que tem no plastic Não o que tem no Cal Tem um Tem um Chamarixé Igual uma sacola De caribu É o da caribu É o da caribu Só chama mais Caribu não chama fêmea Interessante Esse aqui Pra chamar urso Ou tem outro Que chama mais coisa, né? Chama urso americano Urso pardo Lobo Outro do coriaco Que é o novo Hum, interessante Tem um de pardo Ah, então Vou comprar esse aqui Vou comprar esse E vou comprar É o da caribu É o que É o da caribu A tenda Diferentemente do Olha, tem um urso Americano Aqui Tem um urso americano Urso preto No caso, né? Cadê? Se tu for pelo rio Tu vai ver Caribu E uns alce Aí tu mata o alce Uma estrela madura Que tem por aí Vai levar esse aqui Que dá pra me pegar todos E aqui eu vou levar O da caribu Tem muito animal novo Nesse mapa Uma coisa que eu percebi É que diferente Eu acho que eu vou levar A besta Porque eu vou precisar De outra arma Melhor do que a besta Tem a arma Arrumpa longo alcance Aqui é raramente Você Tem animal de classe 3 Aqui? Eu não tô mais Acho que é cítica Não, cítica não Então vou levar Uma arma aqui De 4 estrelas É, essa de 4 Aqui Ela é mais fraquinha A rimstone Aqui É uma estrela Que é o novo Pato Ah, o Pato Então bora gente Estreia aqui Mapinha novo Cheirando a leite Estou no multiplayer Com meu amigo Oi, teu parque Pode atirar em qualquer coisa Que você vier Se mexer Não tô nem aí não Vai eu dar um primeiro tiro Animal aqui Só colocar pra 300 Mais ou menos Quanto for atirar Me diz Porque eu vou atirar Eu vou atirar Pera Vou regular aqui Uma maior aqui Não nenhuma maior não É só fêmea A fêmea tem uma galha de maior Mas se tu for atirar Nossa, a gente mirou na mesma Foi Mas acho que Não foi um tiro bom Matou já Matou Morreu? Tá caindo E morreu Não E morreu nada Olha lá Mais dura que pedra Essa daí não pega não Desbloqueia alguma coisa Ah, tá Vai pegando a zona Tá tudo desbloqueado Olha Isso aqui na frente Tu sabe onde morreu aquela caribu? Tá lá em baixo não Tava mais dura que pedra Ah, não morreu não? Não Tô vendo os alças ali na frente Grandão Tem uns bisão na frente E os alças O legal Tava atrás dos bisões Olha Não Olha esse bisão Olha esse bisão Como tá exposto Bora nele Esse bisão Tá muito exposto Ah, tá aqui O troféu Um troféu é esse? É Ele é adulto Espera ainda Deixa eu regular a minha arma Quando tu quiser Atirar Um segundo antes Espera ainda Que ele olhe pra mim Quando tu quiser atirar Disse Um Dois Três Já Morreu Ficou sem espinha Olha o urso ali Olha o urso correndo lá Cadê? Não Não Olha lá Não é aqui que tem muito Bisão não Tem um lugar que Se a pessoa estiver no meio Desses bisão Pode É Adeus É É muito bisão Deve ter uns Oito bisão Onde foi que morreu? Ah, tá aqui Caramba Só que ele Tchau Olha que lindo Olha que lindo Tira uma foto Olha, eu não posso pegar ele Essa presa Essa presa não te pertence Ah, que pena Mas Tirar uma foto Foto mod Pode tirar nós dois Entendeu? Tá, tá aqui Não Fica feio Assim Assim Fica feio Apontando Aponto pro animal Modo foto Espera ainda Deixa eu colocar no modo foto Eu tô colocando aqui Só um fotógrafo Nossa Fica ali do meu ladinho Fica ali Já tirei uma Bisão dá bastante dinheiro Toma atrás de Mas agora é pra tudo Então não dá pra Não Não dá pra recolher O amiguinho É bom que não dá pra roubar o Animal do outro Opa, assim Não Caribu Caribu Tá aqui Tá aqui Tá aqui E é grande A fêmea maior Do que a do macho Olha lá Tem uma caribu ali Que a fêmea Tem uma ganhada mais bonita Do que a do macho Jovem Tem uma outra Dessa vez A gente não vai mirar na mesma Caribu Tem muita caribu ali Caribu Caribu Será que eu não consigo Trazer uma no chamariz dela Vou dar uma chamada aqui Deixa eu pegar aqui O chamariz dela Elas tão muito perto da gente Não sei 160 Olha como é o chamariz dela Eu já vi É pedrinhas que tem dentro Talvez Talvez Mira 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 em um macho Eu vou mirar numa fêmea Tu mira numa fêmea Eu quero chamar uma Então vai mais pra frente Que eu acho que eu alcanço a menor Essa arma É muito feia a galhada da caribu A fêmea tem uma galhada mais bonita Mentir não Olha lá Olha lá Tá vindo Tá vindo Tá vindo a bichinha Vê quem é que vem no chamariz Tem que matar Ah Que vem Aquela ali que vem É só macho É só macho que vem É mas eu tenho Eu tenho As duas opções Onde vir Olha tem dois machos vindo Tu mira em qual Da esquerda ou da direita O primeiro da direita Então vou mirar no da esquerda Que é o Pode chamar Porque daqui a pouco elas começam a parar Acho que já dá pra mim Calma ainda Dá uma chamadinha a mais Que ainda ela não tá exposta Quanto Espera ainda Deixa eu pegar a arma na mão Já? Não Pera Eu posti Quando dizer No 3 Tu confere Eu tô mirando Na que tá É eu tô mirando Na primeira Do lado direito Que tá de frente As duas estão de frente Ah virou já Quando tu Ah A gente tem que chamar Ó É porque Eu não sei onde é que tu vai atirar Eu vou atirar Na que tá mais perto das árvores Primeiro lado direito Tu vai atirar Tu vai atirar Na que tá no Nas planícies Tu era na Primeira que era Na direita aqui Tu olhava pra elas Deixa eu chamar agora Elas tão indo-se embora Estão Estão não Estão se deslocando É porque realmente elas tão ruim Deixa eu chamar aqui Chamar Ela se empurra na ali Deixa eu chamar Eu tô com o chamariz dela Eu acho que na verdade é graveto Que tem aqui dentro Vamos matar um Olha lá vem um Fazer o seguinte Eu vou matar o jovem Não Tá bem jovem Eu vou matar Nem adianta olhar Eu vou matar essa última de trás aí Que tá pastando Ok Eu vou matar essa última de trás aí Eu tô por ti Já? Um Espera ainda Quanto deseja Não calma Eu tava com o rifle errado Eu tava com o rifle errado Eu vou matar de trás Um Dois Três Espera ainda Tu confere então Vai 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 Um Dois Três Muito baixo Cara na hora Tá pra corrigir Ligou 220 Sim Olha lá Caramba Porque tipo a gente começou a contar junto eu fiquei perdido Atirei só abaixo do peito dela Mas não tá por aqui não Tirar aquela foto Quando chegar o cachorro Modo Será que vão colocar o cachorro aqui? Acho que não Porque eu joguei Já ficou famoso por ser radical Ah é Fica parado aí Fica parado aí Vem aqui mais próximo Você embala de 7 milímetros Pra lá Não Pra lá Lá de lá Ai O que tem atrás de tu? É um urso Ai Não quer atirar Eu tô sem bala Eu sou um velhinho Eu Tu já viu? Eu vi Eu te perguntei Eu te perguntei Quando eu entrei Não é um velhinho Eu sou um velhinho De 70 anos Caçando Caramba No coração Tiro Ai Jogando A minha não A minha foi mais ruim Sim Enciclopédia feita Eu disse que ia teletransportar todo mundo Eu sou aqui Mas eu uso aqui Tá vendo aí o urso Ah 135 Tá 200 Tá 200 Bora nós dois Já? Já? Um Não Tá bom Deixa eu pegar Um Bora Um, dois, três Perfeito Se eu só marcar lá Vai em qual direção? Lá vai Lá vai Lá vai Tô vendo ele Perdendo as forças Vou acertar mais um tiro Acertei mais um Acertei Lá vai Lá vai ele Três tiros Morreu 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 Derrubei o urso Foi passar lá no lado de dois Atirador Famindo Eu acho que Conta do Do que o tiro Matou Ou é do que tem mais tiro Não, eu acho que Conta quem acertou o primeiro Ah, então tu acertou o primeiro Saiu Ah não, tá só o sangue Ele vai morrer Lleva, lobos Lobo não ataca não Pelo menos pelos meus conhecimentos Lobo não ataca Ah, agora entrou Ui, não morreu bem aqui Esse urso Não tem sangue aqui Até que ele se levantou Eu acho que ele Caiu e se levantou Não, tá aqui Cadê, cadê Me diz onde é que foi o segundo tiro Que o segundo tiro foi o meu Fica aqui do meu lado Que a gente vai tirar a splint aqui Mirar no bichão Roda o foto Calma aí, calma aí, calma aí Não te mexe Tá bacana Espera ainda, espera ainda Isso Tá, vai mais pra trás Mais pra trás Isso aí É meu personagem andando sozinho Te levanta Te levanta e mira Isso Nossa, vovó Pulmão esquerdo Pulmão direito Artéria O segundo deu O segundo deu O teu aqui Deu carne e osso e o pulmão direito E o terceiro É, porque tu tava Tu tava de 338, né O terceiro deu Deu osso Pulmão direito Olha os alços lá embaixo Tentar acertar Informação Era 62 Quantos metros? 300 metros E para mim Acertei Olha lá o tiro Tiro foi ruim Tiro foi ruim Mas o legal desse jogo É que o O sangue do animal Ele Você dá pra ver de longe Opa 400 metros Já é uma coisa maior, né É 400 metros E é mais baixo Caramba 424 Eu tô mirando Eu tô gravando Eu vi Aparentemente foi bom Onde? Olha lá Eu tô olhando Que é lá Lá na frente É um Cara Caramba Olha o tanto que ele tá andando Sumiu no horizonte Cadê você? Olha lá Acertei dois alços Eu acho que ele Tá aqui embaixo da gente Ligaram 220 Lá, ó Mãe pega Olha, olha lá Agora vi Porque elas estão ligadas 320 Eu vou chegar Eu vou por aqui Eu vou chegar naqueles laguinho Lá na frente Não tem os dois lagos? Caça Vai caçando o que tu quiser Aí na frente Vai andar Teira aqui Eu vou ver alguma coisa Pra eu fazer por enquanto Não, vi Vim Olha lá Visão, hein? Bora, bora nós dois Pra gente fazer Ah A visão se espantou de longe Não, mãe É que eu vim ver Onde é que pegou esse sangue Do alço Se não for Se for pouca quantidade de sangue Nem vai atrás Não, se for vermelho Eu vou deixar ela aí Agora se for rosa Eu vou atrás Achei o alço Achei Uh, aqui tem muito bicho Pode descer porba em tudo Tudo que você conseguir levar É teu É grande aqui de ali Bora ver se é um cinco estrela Vou dar uma chamada aqui Ver se ele vem Três estrelas É três estrelas, né? É esse grandão? Esse grandão É que eu não tô conseguindo Eu tô mirando nele Mas não tá aparecendo O que é? Paralto é grande Parece o Great One É três estrelas Parece o Great One Ela é três estrelas É o Great One É um estrela aqui Não, não Tá me zoando Ele é uma estrela Com esses galhados É Vamos dar um tiro, né? Não Vamos sim Não, mas ele tá virado Mas pra mim tá bom Não, mas Tá tudo sim, né? Pra mim não tá nem bom Tem os outros animais Dá pra te atirar outros animais Cítica Eu quero o alce Eu quero o alce Eu derrubo o alce Eu derrubo o alce Deixa eu ver a distância Cítica E eu derrubo o cítica Tá a 200 metros Tá, não contando 242 Espera ainda Eu só pegar minhas 7 milímetros Calma aí Que essa arma aqui Minha aqui não é boa Calma aí, calma aí Que eu tô com a arma errada Eu sei Eu tô regulando ainda Dá o zoom máximo da arma Só que tem estabilizador de mira Se você Caramba Essa arma aqui não é boa Essa arma aqui que eu tenho não é boa Ó, uma dica Fica deitado Pra a mira ficar mais reta É Sem jeito Eu vou atirar com uma arma errada Ai, meu Deus Meu pensamento começou a andar sozinho Quando tu quiser atirar, fala Faz conta Já? Não, pera ainda Que ele tá andando Quando ele parar Eu te digo Pra tu começar a contar Duas horas depois Pode contar Uh, agora é o meu que tá andando E o meu personagem anda sozinho Começa Quando tu começar a contar eu É quase Só a gente dá uma pausazinho aqui Já Lá vai Lá vai Um Dois Três É o meu personagem Tirei Tirei Eu dou a contagem Ah Me desceu Tá tirou lá Eles não tinham se assustado Não Meu personagem Está andando sozinho Aí na hora que tu contou três Ele andou Aí a mira Saiu eu não sei o que é o problema tem bisão lá na frente é o bando de o bisão será eu não tô vendo então não tem como eu saber infelizmente não tem 180 só te levanta um pouco não fala não fala as coordenadas 180 195 lado esquerdo teu caraca atrás da muita eu não tô vendo ele é aquilo lá atrás da pedrinha lá viu é literalmente quase no 180 né é tá 300 metros daqui bora dali no meio da testa dele dois tiros quero ver se eu não sei a ria peraí deixa eu ver onde é que tá o meio da testa olha lá o meio da testa dele regula pra 300 calma ainda deixa eu deitar aqui né tá eu não sei qual o problema do meu personagem ele anda sozinho deixa eu levantar a cabeça deixa eu levantar a cabeça espinha dele espinha dele tá um dois três meus dois um o um o o o é impossível jogar com o pessoal em casa de dentro sozinho É muito irritante, que é exatamente na hora que você vai... Legenda por Sônia Ruberti